Pra mais um Na hora o cara aparece que cantando Oxi Não vou cantar mais não, pô Eu vou de cada Jogar hoje Eu vou de aqui Sem tempo Não, pô Sabe o que tá jogando agora? Mas não é sério Por que você me trai? Que sabe Lano Tu tá me tirando Você Tá louco Amadinho Tchau 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 Já tô começando uma partida Já tá gravando? Não, pô Tô não Tá vendo não? Toma, pô Toma também Ai, pô Tchau 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 Não, 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 não. Here I come! Here I come! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.